Chique Chique Presta atenção porque agora eu vou falar Ficar na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia que beleza de lugar Eu vou falar do que eu vi por lá Das coisas boas que a cidade tem Tem a praça da Bíblia, a praça da Caldeira E a praça da Matriz onde o povo vai e vem Esta cidade é linda demais Quem não conhece vale a pena conhecer Tem a praça do Máscoa e a praça São Pedro Ainda tem o parque aquático O melhor centro de lazer Quem não conhece a cidade de Chique Chique Presta atenção porque agora eu vou falar Ficar na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia que beleza de lugar Quem não conhece a cidade de Chique Chique Presta atenção porque agora eu vou falar Ficar na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia que beleza de lugar De suas ilhas eu também quero falar Que coisa linda, tão bonita de se ver Tem autoduciva, nova e guira, marra, corugado Bravo e goiabira, porto alegre, miradouro Tem marreca, velha, paulista e porto de parilha Do milho e capricho Comigo a vista Dessa terra e desse chão abençoado Falei de tudo com amor e alegria Falei do velho Chico E também dos pescadores Da colônia 137 Que cuidar da pescaria Quem não conhece a cidade de Chique Chique Presta atenção porque agora eu vou falar Ficar na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia que beleza de lugar Quem não conhece a cidade de Chique Chique Presta atenção porque agora eu vou falar Ficar na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia que beleza de lugar Quem não conhece a cidade de Chique Chique Presta atenção porque agora eu vou falar Ficar na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia que beleza de lugar Quem não conhece a cidade de Chique Chique Preste atenção porque agora eu vou falar Fica na margem do Rio São Francisco No estado da Bahia, que beleza de lugar